Fala Criador, sou o Carlos Alexandre aqui do Canario Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Este vídeo é para te ajudar na divulgação do teu trabalho, te ajudar a vender os teus pássaros aí. Então fica ligado até o finalzinho do vídeo, já dá o seu like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, arroba Canario Qualitar. Como combinamos no vídeo anterior, este vídeo eu vou te falar o que você vai precisar fazer para me enviar o material para que eu possa divulgar de maneira totalmente gratuita o teu trabalho, a tua criação. É uma parceria que a gente vai estar fazendo na Amizade. Então é o seguinte, o que você precisa fazer? Você vai gravar o vídeo de até 30 segundos, ok? Não deixe passar de 30 segundos. E como eu disse no vídeo anterior, eu não vou conseguir postar de todos. Então aqueles que me enviarem primeiro eu vou editando e vou colocar no próximo vídeo. Então é o seguinte, você vai fazer um vídeo de até 30 segundos falando sobre a sua criação. Eu vou te mostrar aqui o exemplo do que você vai precisar fazer, tudo bem? Então como eu disse, este vídeo aqui, ele é para te ajudar. Para te ajudar a vender os teus passos, ajudar a você a publicar, a tornar público o teu trabalho na criação de águas, na sua criação. Tudo jóia? Então o que você vai falar nesse vídeo? A partir de agora eu vou te mostrar qual texto, o textinho para você seguir de exemplo, para poder você fazer. Tudo jóia? O que você vai fazer então? O seguinte. Olá amigos do Canário Qualitá, meu nome é Carlos Alexandre, sou do Canário Qualitá, estou na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui eu crio os canários vermelhos, intensos, levados e mosaics. Tenho também os canários cobre, ágatas, eu tenho azuis, tenho verdes, tenho canelas e tenho a mutação eu, trabalho também a mutação eu. O meu telefone de contato é o 319-7177-9941. Um forte abraço, fique com Deus. Então é isso, você vai usar esse texto como exemplo para você fazer aí o teu, ok? Você vai trocar o nome, é claro, vai trocar a localização, o contato aí, o contato você pode colocar, se você não quiser colocar o telefone, você pode colocar o Facebook, o Instagram, pode colocar o canal do YouTube que você tenha. Esse vídeo é para te ajudar na divulgação do seu trabalho. Então, utilize esse texto base que eu fiz aqui para você ter noção do que você vai fazer aí. Como é que você vai gravar o teu vídeo? Você não vai gravar com o celular em pé, ok? Você não vai gravar assim, você vai gravar ele com o celular deitado. Aí, tanto faz, se você vai fazer assim nesse formato de selfie, né? Com o telefone virado para você, a câmera virada para você e você gravando e falando. Ou você pode também pedir alguém para gravar enquanto você está falando. Ou você pode também, às vezes é uma pessoa mais tímida, você pode gravar os teus pássaros. Aí você vai gravando os teus pássaros e vai falando, ok? E aí vai gravando o teu espaço de criação, pega os seus pássaros aí e vai gravando eles. E você fala o que você tem que falar para poder eu divulgar aqui no vídeo. Muito importante, porque eu não vou conseguir editar os vídeos que vierem desse formato, ok? Se o vídeo for gravado com o celular em pé, eu não vou conseguir colocar porque vai estar feio na edição. Então, você precisa gravar com o celular deitado. Não se esqueça disso aqui, ok? Aproveite a oportunidade, faça bem feito. Então, é o seguinte, também, você não vai falar o valor. Você não vai falar o valor dos teus pássaros. Por quê? Porque eu quero fazer com que esse vídeo, ele consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Então, para que fique tudo igual para todos, um espaço igual para todos, 30 segundos para cada um. E para que não fique uma disputa de valores, aí não é para você falar o valor que você vê dos seus pássaros. Você vai falar do teu trabalho, ok? Divulgue o teu trabalho. As pessoas, como eles terão o teu contato, eles vão entrar em contato contigo. E aí sim, você vai falar o valor dos teus pássaros para essas pessoas. O interessante é você conseguir alcançar as pessoas aí na tua cidade. Como eu disse no vídeo anterior, tem várias pessoas aí na tua cidade, próximo de você, que às vezes querem criar um canário ou outro pássaro. Eu não sei o pássaro que você não é só divulgação de canário, tá joia? Se você cria outros pássaros, fique à vontade para divulgar o seu trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse vídeo, como eu disse aqui no exemplo, como eu fiz aqui o exemplo. E não vai falar o preço, vai falar com o celular deitado. Aqui vai fazer o vídeo com o celular deitado. E o intuito, como eu disse, é fazer com que as pessoas aí da tua região te procurem. Tudo bem? Preste muita atenção agora. Você vai enviar esse vídeo para o meu WhatsApp. O meu WhatsApp, o número dele é 31, que é aqui de Belo Horizonte, 9-717-9941, ok? Então, grave esse vídeo e me envie aqui no WhatsApp. Grave quantos forem precisos, ok? Para você me mandar o melhor possível. Se o seu filho, algum parente, se eu tenho um celular, uma câmera melhor, porque a sua peça é emprestada. E grave na melhor qualidade possível, ok? Porque quando você enviar ele pelo WhatsApp, ele já perde um pouco de qualidade. Então, mande na melhor qualidade possível, ok? Mas, mande. O importante é você enviar para que eu possa divulgar o seu trabalho. Então, você vai pegar esse vídeo de 30 segundos, vai enviar nesse número que eu te falei, até o dia 8 do 2. Hoje é dia 5 do 2. 5 de fevereiro de 2020. Você vai me enviar até sábado, até o dia 8 de fevereiro de 2020. Por quê? Porque esse vídeo nós vamos divulgar ele no dia 10, na segunda-feira. Por quê? Eu preciso editar. Então, eu preciso de um tempo para editar. No dia 8 do sábado, eu vou enviar um vídeo aqui, eu vou soltar um vídeo aqui no YouTube, que é sobre técnicas de venda. Então, quando as pessoas começarem a entrar em contato com você, você já vai saber negociar com elas. Por quê? Porque no sábado, agora, enquanto você está fazendo o vídeo aí e está me enviando, eu estou aqui gravando um outro vídeo, que eu vou te ensinar técnicas de venda. Como que você vai fazer para poder conversar com a pessoa e converter esse contato em uma venda. Tudo jóia? Dica, já de antemão, seja o mais honesto ou a mais honesta possível em tudo que você faz. Tudo jóia? Porque isso é o que vai te trazer bons resultados. Aqui no comentário desse vídeo, você vai digitar o seguinte. Canario Qualitar, como vender meus canários. Então, o que você vai fazer nesse vídeo aqui que você está assistindo? Você vai curtir ele, você vai, se ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever aqui no canal, vai curtir esse vídeo e vai comentar. Você vai comentar assim, ó, Canario Qualitar, como vender os meus canários. Você vai digitar isso aqui nos comentários. Você vai ajudar na divulgação desse vídeo aqui. Então, aqui embaixo está escrito compartilhar. Você vai digitar ali compartilhar e vai compartilhar no WhatsApp, no Facebook, nas suas redes sociais, ok? Ajude na divulgação desse vídeo. Por quê? É uma parceria. Quanto mais pessoas ficarem sabendo desse trabalho aqui, mais pessoas vão ver a divulgação do seu trabalho. Então, me ajude na divulgação desse trabalho que você estará ajudando a si própria, ok? Porque se você ainda não tem conta no Instagram, o que você vai fazer? Você vai criar uma conta no Instagram, porque eu vou divulgar tanto aqui, como lá no Instagram também. Lá no Instagram, eu tenho vários seguidores também. Então, eu vou te ajudar na divulgação lá no meu perfil do Instagram também. Então, não vai ser só aqui no YouTube. Então, o que você vai fazer? Vai lá no Instagram, arroba Canario Qualitar, e me segue lá também, caso você ainda não me siga lá. Se você ainda não tem conta no Instagram, crie uma conta e comece a me seguir lá, porque eu vou divulgar o seu trabalho lá também. Estamos combinados? O intuito desse canal é fazer com que você se torne um criador ou uma criadora de sucesso. Para isso, eu preciso te ajudar na divulgação do seu trabalho também. Eu não posso deixar que você está aí trabalhando feito louco, feito uma louca, para poder ter um plantel bem selecionado, um plantel bom, e as pessoas não te conhecem. Então, eu quero te ajudar nisso também. Eu quero fazer com que você seja conhecido ou conhecida no meio da Canaria Cultura. Então, vamos formar essa parceria aí. Como eu disse, tudo de maneira gratuita. Eu não vou te cobrar nada por isso. É pela amizade, pelo carinho que eu tenho. Outro dia, eu comecei esse trabalho aqui no YouTube e tinha 400 inscritos no canal. O canal tem um pouco mais de um ano e já são quase 30 mil inscritos aqui no canal. Então, isso é uma maneira de eu demonstrar a minha gratidão por você, pelo fato de você estar acompanhando o meu trabalho. O que eu posso fazer é isso, tentar te ajudar da melhor maneira possível. Então, siga os passos que eu te indiquei aqui. E com certeza, a nossa parceria vai ser uma parceria de muito sucesso. Não perca ouvir o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser com técnicas de vendas. Então, vai ser muito importante para você saber, como eu disse, converter esses contatos em bons negócios. Tudo bem? Coloque aqui nos comentários o que eu pedi para você comentar. Se ainda não, dê o seu like aí. Clica aí em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Me segue lá no Instagram também. Arroba Canario Qualitar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus!